E aí, galerinha, tudo certinho? De barriguinha cheia, né? Só esperando pra cair na pista e arrasar na dança! Mas antes, vamos fazer uma viagem no tempo, porque essa é a retrospectiva da Tati e do Everton! Então, se segura aí na cadeira, Opsit! É mais do que um vídeo retrospectiva, é uma história real, contada de uma forma especial! E lá vamos nós! Tati e do! Ela é Tatiane! Vem Gartner! Vem Tatiane! Nasceu no dia 20 de maio de 1988, em Ipumirim, Santa Catarina! Filha de Enir Salete e Valmor Luiz, é a irmã da Patrícia, do Matias e da Sandra! Todos a chamam de Tati, menos seu tio Vilmar, que a chama de Curuíra! Criança Exemplar na escola! Criança Exemplar na escola! Costumava brincar muito na casa da nona genie! Fazia casinha embaixo dos pés de bergamota! Passava o dia construindo a casinha! Quando acabava, era a hora... de ir para casa! Na adolescência, era festa todo final de semana! Acompanhada de sua irmã de coração, a Karine! Era bailão todo sábado! A Karine tinha um fusca branco, e certa vez foram para um baile em oito amigas, dentro do Fuscão! Eu vou a pé, eu vou de fusca! Em 2009, a Tati mudou-se para a Xancherê, para cursar faculdade, onde fez muitos amigos e muitas festas! A Tati trabalha como recepcionista na mover veículos Chevrolet de Xancherê, gosta de assistir filmes, e torce para o Internacional! Glória do Descorto Nacional, ó Internacional, que eu vivo a exaltar! Nosso Dom Juan é... Everton Jacomin! Hum, que delícia! Nasceu em 14 de novembro de 1988, em Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, no dia do aniversário da sua irmã mais velha! O filho da Rosalete Maria e do Nadir Jacomim, é o irmão da Patrícia, da Letícia e do Pedro Ernesto! Na escola, era um aluno nota 10! Nota 10 em bagunça! Ia tirar bolinhas de papel nos colegas! A matéria preferida era Educação Física, claro, onde jogava bola! Em casa, gostava de ir para a roça trabalhar com o pai, só para dirigir o trator, porque se ficasse em casa, tinha que lavar a louça para sua mãe! E aí, fazia o burrinho e chorava! Quando o adolescente foi para o colégio agrícola, em regime de internato por 3 anos, onde só podia ir para casa 3 finais de semana por mês! Alguns finais de semana fugia com os amigos, para ir nos bailes da região! Depois, foi para a faculdade e fez muitos amigos! Tudo anjinho! Pode abandonar! Vou tudo para o inferno! Onde fizeram muitas festas! O Eto é engenheiro agrônomo e agricultor, gosta de jogar bola toda quarta com os amigos, e é torcedor do Corinthians! Salve o Corinthians! De tradições e glórias rir! Tu és o orgulho dos esportistas do Brasil! Agora, chegou a hora de sabermos como essas duas histórias se transformarão em uma história só! Faculdade Unuesc, campus de Xancherê! A Tati trabalhava à noite no Xerox da faculdade! Período em que o Everton estudava agronomia! Ela viu se aproximar para tirar um Xerox! Aquele cara lindo! Charmoso! Cheiroso! Que mais parecia... O Brad Pitt! Oh, coitado! Antes de abrir a tampa da impressora, ela já se apaixonou! Apaixonada por você! E quem fez o meio de campo foi o Paulo e a Cris! Numa festa dos calouros, no dia 26 de fevereiro de 2010! E foi assim! O Eto chegou, disse oi, e de repente... Um beijo aconteceu... Ei, rapaz! Hoje vai rolar bombarde! Ficaram algumas vezes, e no dia 20 de março de 2010, o Everton apareceu em Ipumirim, na casa da família da Tati! E foi pra posar! E é claro, como um bom filho, ele não avisou os seus pais, que ficaram quase loucos de preocupados! Já no próximo final de semana, foi a vez da Tati ir conhecer a família do Eto! E aí, o namoro foi oficializado! A nossa alegria é o amor! E a partir daí, ficaram juntos todos os finais de semana! A Tati ia para a lavoura com o Eto, que ia com ela para os bailões! Até que... O Luiz Guilherme resolveu dar o ar de sua graça! A Tati estava grávida! E em janeiro de 2013, eles foram morar juntos! E no dia 1º de maio, dia do trabalhador, nascia o maior presente de suas vidas até aqui, o Luiz Guilherme! Natal de 2014, Papai Noel passando de mão em mão! Então é Natal! Pedidos e agradecimentos! E na vez do Everton! Tchan tcharam! Ele pediu a Tati em casamento! Quer, 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 quer casar comigo! E é claro que ela disse, Quando nosso casal está junto, é muito chocolate, filme e amor! Eu gosto de você! A Tati admira o Everton! Ele é muito família, e procura sempre fazer de tudo quando estão juntos! O Eto gosta da determinação da Tati, e que ela sempre faz bolo para quando ele chega em casa do trabalho! Bom, mas aí é uma coisa assim para aplaudir de pé, né? Tati e Everton, familiares e amigos se reúnem aqui hoje, para junto de vocês celebrar, comemorar e festejar o amor. Hoje é um dia daqueles que fica marcado para sempre em suas vidas. Assim como o dia em que se viram pela primeira vez, o dia do primeiro beijo, o dia em que um conheceu a família do outro, o dia em que receberam a notícia que alguém se somaria ao amor de vocês, e o dia em que nasceu o Luiz Guilherme. São datas da história de vocês, datas que nunca se apagarão de suas memórias, e que venham mais datas especiais, e que vocês estejam sempre assim, rodeado de amigos, para juntos comemorar, como hoje. E quem aqui? Torce pela felicidade da Tati e do Everton. Fique em pé e bata palmas ao casal! Hoje eu sei que achei quem eu tanto procurava Meu amor é você Me leva pra casa